Pensei que o amor era uma lenda Não tinha ideia até te encontrar Eu sempre tive muitos prazeres Nunca ciúmes até te encontrar Você me faz querer desacelerar Já tô cansada de procurar Tudo que eu quero é você É uma nova situação Todo dia é celebração Jogo tudo pro céu Amor, you and I Sei que temos uma fama We got style Uma dupla de meias You and I Sensação da noite pro dia Side by side Uma dupla de meias